Nesta segunda-feira o Piauí recebe diversos representantes de outros estados do Nordeste e também da Secretaria Nacional da Juventude para discutir temas como saúde, trabalho, renda e lazer para os jovens. O objetivo desse encontro é uma reformulação do Plano Nacional de Juventude. Vamos conferir. Pesquisadores, ativistas e jovens discutem os rumos das políticas públicas para jovens no Brasil. As reuniões no Piauí devem somar ao Plano Nacional de Juventude, que está sendo elaborado pelo governo federal. O evento é uma oportunidade para consolidar o diálogo produtivo e inclusivo, visando a construção de um plano que contemple a pluralidade da juventude brasileira e promova políticas públicas eficazes. Esse plano representa o recheio de todos os marcos legais que a gente já teve na política pública de juventude. O que é o recheio? É onde a gente vai determinar exatamente os objetivos, metas e estratégias para efetivação e consolidação da política nacional de juventude, definindo as ações do governo federal e também dos seus parceiros, governos estaduais e municipais, para que a gente chegue na ponta com as políticas de juventude garantidas. O plano é um anseio dos movimentos da juventude e está previsto na Constituição Federal. As oficinas acontecem em etapas regionais e o Estado foi escolhido para a etapa nordeste. Muito feliz em estar recebendo aqui a equipe da Secretaria Nacional de Juventude, os pesquisadores da Unirio, gestores, gestores de todo o Nordeste aqui, para discutirmos a atualização do Plano Nacional de Juventude. É uma força-tarefa que está sendo feita e isso mostra o quanto o Piauí tem avançado na política pública de juventude e o reconhecimento da Secretaria Nacional em estar trazendo essa oficina para cá, para a gente poder discutir com a população piauiense, com os outros estados do Nordeste também, para que a gente consiga um plano, que a gente consiga executar esse plano da melhor maneira possível. Um dos pontos bastante discutidos nas salas é quanto à reforma do novo ensino médio, que recebeu duras críticas em todo o país. 55% dos alunos não aprovaram a nova grade curricular. Entre as críticas está justamente a falta de equipe profissionalizada para lidar com o novo currículo. Ouvindo estudante, professor, porque eu acho que isso precisa ser construído, a gente debate sobre quais serão os próximos planos e as próximas lutas para que a gente possa reformular o novo ensino médio. Hoje a gente conseguiu as 2.400 horas para a formação geral básica, o fim dos itinerários formativos, a inclusão do espanhol como a 13ª língua obrigatória, mas a gente sabe que agora que a lei volta, o projeto de lei volta para a Câmara dos Deputados, a gente tem muita luta a traçar. Então, no GT de Educação, a gente está debatendo muito isso, entre outras pautas. No panorama das regiões, oportunidade no mercado de trabalho é a principal queixa da faixa etária. Cerca de 3,7 milhões de jovens brasileiros estão desempregados. As principais questões que a gente está percebendo que a juventude coloca é principalmente a questão do trabalho e renda, o quanto isso tem pesado para a juventude brasileira, é a juventude que está colocada nos trabalhos mais precarizados, com salários mais rebaixados e isso é uma demanda fundamental de consolidação de políticas públicas que invertam esse cenário. Com base nesses 11 eixos, a gente está fazendo esses dois dias de discussão para que a gente consiga elaborar um documento aqui com o recorte do Nordeste, com as proposições do Nordeste, para que a gente leve esse plano para aprovação na Câmara Federal.